Qual foi a civilização que nasceu nas areias do deserto da Arábia a partir de uma nova religião que é atualmente uma das que tem mais seguidores em todo o mundo e que deixou uma profundíssima marca na Península Ibérica e na História de Portugal? A resposta a estas e a outras questões já a seguir. História e Geografia Portugal do 5º ano, o meu nome é Daniel Conde e estamos aqui hoje para falar sobre os muçulmanos na Península Ibérica. Vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que vemos até agora em História, sobretudo na última aula em que falamos do Império Romano. Ora, a Península Ibérica foi sendo sucessivamente invadida, povoada por muitos povos, desde a Alta Antiguidade, ou seja, desde a Pré-História até aos nossos dias. Mas uma civilização importantíssima que passou aqui pela Península Ibérica e influenciou de forma determinante a história de Portugal e a história da Espanha foram os Romanos, o Império Romano. Ora, no final do Império Romano do Ocidente, ou seja, da parte ocidental do Império Romano, como vimos anteriormente em 476 ou 480 d.C., novos povos vieram fixar-se aqui à Península Ibérica, como foi o caso dos Suevos e dos Visigodos, sendo que houve um brevíssimo período de tempo em que o Imperador Romano do Oriente, um Imperador que se chamou Justiniano, ainda conseguiu reconquistar uma pequena parte da Península Ibérica de novo para o Império Romano, mas isso durou por pouco tempo. Ora, como vimos anteriormente, então, no século VI d.C., os dois reinos que havia aqui no Península Ibérica, o Suevo e o Visigodo, tornou-se apenas num único reino, no reino Visigodo, já que o rei Lio Vigíldo conseguiu derrotar os Suevos em batalha e anexar, assim, então, o reino Suevo ao reino Visigodo. Como vimos anteriormente, a Era Medieval começou quando caiu o Império Romano do Ocidente, e o 476 e o 480. E essa época, como vimos na aula anterior, é também chamada de a Idade das Trevas. Isto porque há pouca informação que nos tenha chegado a dessa altura, ou seja, há muitos acontecimentos, batalhas, reis, etc., que não temos muita certeza sobre o que é que aconteceu nessa altura. Ora, a invasão muçulmana da Península Ibérica passa também por esta falta de informação, esta perda de informação, que não conseguiu chegar desde essa altura, ou de relatos que se perderam, documentos que se perderam, ou simplesmente nem sequer foi escrito nessa altura e só muitas décadas depois, e já com lacunas ou muitas invenções que alguns autores punham no relato da história desses acontecimentos. Estamos, então, em finais do século VI e inícios do século VII d.C. Isto, na Península Arábica, ou a Arábia, que é uma Península da Ásia, que está rodeada pelo Mar Vermelho, o Oceano Índico e o Golfo Pérsico, e faz a ligação entre a África e a Ásia, ou seja, é um ponto de confluência de passagem da Ásia para a África e também, sobretudo, da Ásia para a Europa, ou seja, está numa encruzilhada estratégica. Bom, a Península Arábica, desde tempos remotos, que está ligada às primeiríssimas civilizações da humanidade, como vai-se estudar melhor depois em História, no VII ano. E estamos a falar, só para mencionar rapidamente, de civilizações como o Antigo Egito, a Suméria, o Crescente Fértil, e depois, posteriormente, temos o Império de Alexandre o Grande, o Império Macedónico de Alexandre o Grande, e o Império Romano, por um lado, e o Império da Pártia, que era uma grande inimiga de Roma, por outro. Mas isto nas franjas, ou seja, no limiar, na fronteira da Península Arábica, porque a Arábia, essa, sempre esteve um bocado mais afastada de todos estes impérios e grandes civilizações da História, já que grande parte da Arábia é deserto. Então, os árabes eram povos que viviam de forma mais dispersa, que eram dedicados, sobretudo, à pastorícia e ao comércio, não tinham, então, uma coesão política entre si, viviam dispersamente, não estavam subjugados um império ou a outro, e o máximo que algumas destas civilizações chegaram perto da Arábia foi, por exemplo, o Império Romano, com uma província que conquistaram à volta da cidade de Petra, que é uma cidade cujas ruínas chegaram até hoje, algumas delas ruínas lindíssimas e que estão no nosso imaginário também, graças a alguns filmes. Então, essa província, que era a Arábia Pétria, foi o mais próximo que estas gerações de civilizações tiveram da Arábia. Mas, bom, para avançarmos, então, estamos em inícios do século VII e algo iria mudar para sempre a história da Península Arábica. Nos inícios, então, do século VII d.C., surgiu, na Península Arábica, uma personagem que iria mudar para sempre a história do mundo. Essa personagem chama-se Maomé ou Mohamed. E Maomé começou, então, a pregar uma nova religião na Península Arábica e que, de início, não teve muito apoio, não teve muitos seguidores, o que lhe valeu até ser perseguido na cidade de Meca. E, em 622 d.C., Maomé é obrigado, para a sua própria segurança, a fugir, então, da cidade de Meca para a cidade de Medina. Este acontecimento, aparentemente inócuo na história, marca, afinal, um acontecimento importantíssimo para o mundo islâmico, que é a Égira, ou seja, a fuga de Maomé, de Meca, para Medina. E este acontecimento é tão, tão importante na civilização islâmica que ela marca, precisamente, o ano zero do seu calendário. Ora, que nova religião era esta, então, que Maomé começou a pregar na Arábia? Esta nova religião, que se chama Islão ou Islamismo, e nota que a palavra Islão deriva do árabe de submissão, neste caso, submissão à vontade de Deus, mas cuja origem também está ligada ao conceito, à palavra de paz, ou seja, é uma religião pacífica, tem raízes conjuntas também com a religião cristã e até com a religião judaica. no seguimento de estas três religiões que são monoteístas adorarem, precisamente, o mesmíssimo Deus. E, infelizmente, isto é uma informação que é do desconhecimento geral, quase. Mas, então, este Deus é o Deus que se revelou a Abraão, que é um profeta adorado tanto na religião judaica, como na cristã, como na islâmica. Então, esta nova fé do Islão tem alguns princípios básicos, como tem também a fé judaica, como tem a fé cristã, e que são os seguintes. No caso do Islão, adora-se um Deus único, que se chama Alá, mas nota também que esta palavra Alá não é o nome desse Deus, quer mais dizer apenas Deus, o Deus, o Deus único, pois esta palavra Alá também é usada para chamar Deus por cristãos árabes. Ou seja, não quer dizer que Alá não é só um nome utilizado para o Deus no mundo islâmico. Mas, bom, então, um único Deus, Alá, e um dos princípios básicos, há pelo menos cinco princípios básicos do Islão que deves conhecer, que é, então, que só existe um único Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Os outros princípios basilares do Islão são que todo o muçulmano, o muçulmano é, então, o crente desta nova fé, da fé islâmica. Todos os muçulmanos devem rezar pelo menos cinco vezes por dia, virados para a cidade santa de Meca. Os muçulmanos devem também praticar o jejum no mês do Ramadão. Devem, se possível, pelo menos uma vez na sua vida, fazer uma peregrinação à Meca. E devem dar esmola aos mais necessitados. E devem dar esmola aos mais necessitados. Malmé conseguiu, assim, reunir as várias tribos da Arábia, umas mais rapidamente do que outras, mas conseguiu, então, lentamente reuni-las sob esta mesma fé e tornar, então, os árabes num grupo coeso, tanto política como religiosamente. E, a partir deste desabruxar da fé islâmica, o que acontece é que começou por surgir também um novíssimo império, o Império Muçulmano, que expandiu-se, primeiramente, de forma mais lenta, mas, décadas mais tarde, de forma bastante acelerada. Este novo império, então, partiu da Arábia e foi conquistando territórios, tanto ao Império Romano do Oriente, como à Pérsia, por exemplo, e foi, assim, conquistando estes territórios até ao Mar Mediterrâneo, até ao Oceano Índico e, nesta primeira fase, desta expansão do Império Muçulmano, estamos a falar de um primeiro califado e vamos falar melhor deste conceito de califado e califa mais à frente. Mas, então, o que importa é que, nem um século depois, chegaria a vez da Península Ibérica ser integrada no mundo muçulmano. E como é que isso aconteceu? Vamos ver já de seguida. Como vimos na aula anterior, no final do século V d.C., deu-se a queda do Império Romano do Ocidente e, aqui na Península Ibérica, que deixou, então, de fazer parte do Império Romano, surgiram dois novos reinos, o Reino Suevo e o Reino Visigodo. Estes dois reinos coexistiram um com o outro durante várias décadas até que, em 580, o rei Visigodo, Leo Vigildo, derrotou os Suevos em batalha, anexou o Reino Suevo e toda a Península Ibérica passou a fazer parte, então, do Reino Visigodo. Chegados, então, ao ano 710 ou 711, e aqui um pequeno à parte importantíssimo, lembram-se de, na aula anterior, temos referido que a Idade Média também foi que ficou conhecida como a Idade das Trevas e isto apenas porque nos chegou pouca informação destes primeiros tempos da Idade Média. O que é que isto quer dizer? Não temos muitas fontes, não temos muitos documentos, não temos muitos relatos de pessoas que viveram nessa época sobre os acontecimentos dessa época, ou seja, não sabemos muito e com maior grau de certeza sobre o que é que aconteceu nessa época. História é também uma ciência e não podemos simplesmente afirmar que algo aconteceu sem termos certezas, ou pelo menos documentos e vestígios arqueológicos e históricos de que algo aconteceu naquela época e de uma determinada forma. Mas, bom, regressando, então, temos que, ou no ano 710 ou 711, o rei Visigodo, que era bastante novo até, o rei Vitiza, morreu. Só que não há a certeza sobre se morreu de causas naturais ou se terá sido envenenado pelo rei que se lhe seguiu ou que é tratado por algumas fontes como um usurpador, ou seja, não tinha direito a ser rei, que foi o rei Visigodo, Rodrigo. Ora, precisamente, este rei Rodrigo só deteve controle, ou maior controle, do rei no Visigodo, desde a sua capital, Toledo, para Sul. Ora, no Norte, e sobretudo no Nordeste, havia outro pretendente ao trono que ficou conhecido como o rei Áquila II, que não aceitava esta usurpação do trono em Toledo. Então, temos aqui dois partidários ao trono do rei no Visigodo. Temos, então, este rei Rodrigo e um rei Áquila II. Ora, os partidários do rei Áquila II terão, e isto é uma hipótese, mais uma vez, não há certezas absolutas do que se passou nesta altura da história da Península Ibérica, mas uma versão com mais apoio entre os historiadores é que os partidários, então, deste tal rei Áquila II terão pedido ajuda aos muçulmanos no norte de África para derrotarem o rei Rodrigo e, então, ficar apenas o rei Áquila II como o rei dos Visigodos. Ora, por esta altura, 710, 711, depois de Cristo, quase todo o norte da África, praticamente todo o norte da África, já tinha sido conquistado pelo Império Mussulmano, pelo Califado Mussulmano, e, então, havia um governador de uma região mais próxima aqui da Península Ibérica, de seu nome, Musa Ibn Nusair, que tinha sob o seu comando um comandante berber e, aqui, pausa para uma distinção, nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. O que é que eu quero dizer com isto? Os árabes são os habitantes da Arábia ou da Península Arábica e, na Península Arábica, há árabes que são, por exemplo, cristãos, portanto, nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes porque a fé islâmica espalhou-se um pouco por todo o mundo e o mundo islâmico está sobretudo presente desde o norte de África, desde Marrocos, por exemplo, até à Arábia, que é o coração do mundo islâmico, mas espalhando-se, depois, pelo Irã, a Índia e chegando mesmo até à Indonésia, que é um dos países mais populosos do mundo ou com a população islâmica mais populosa do mundo. Ou seja, nem todos os muçulmanos são árabes. E, então, neste caso, estamos a falar dos brebés, que é uma tribo do norte de África e, então, haveria este certo comandante que agia debaixo deste governador, deste tal muça e este comandante berber, muçulmano, chamava-se Tarik ibn Ziyad. E terá sido, então, este tal Tarik, este comandante berber, que terá atravessado desde Ceuta para a Península Ibérica com uma pequena força, sobretudo composta não por árabes, mas por berberes muçulmanos, que invadiu, assim, a Península Ibérica de forma decisiva. Esta não seria a primeira incursão, a primeira invasão muçulmana na Península Ibérica, mas esta foi a mais importante de todas. Ora, Tarik chegou, então, ao que hoje conhecemos como Gibraltar, ao rochevo do Gibraltar e, repara que Gibraltar é, precisamente, um nome que vem do árabe Jebel al-Tarik, que quer dizer o rochedo de Tarik, ou seja, o rochedo de Gibraltar ficou com o nome desse tal comandante berber muçulmano Tarik, que invadia, assim, a Península Ibérica supostamente a pedido dos partidários do rei Áquila II contra o rei Rodrigo, invasão essa que, afinal de contas, iria mudar para sempre a história da Península Ibérica. Esta invasão que terá ocorrido, então, no ano 711, teve uma batalha decisiva, que foi a Batalha de Guadalete. Nesta batalha, as forças comandadas por Tarik terão, então, enfrentado as forças do rei Visigodo Rodrigo nessa batalha e saíram vencedores. Tarik e os muçulmanos saíram vencedores, tendo o próprio rei Rodrigo perdido a vida nessa batalha. E há várias fontes a falar desta batalha em que a derrota dos Visigodos é também atribuída por vezes a que nem todos os Visigodos que foram com o rei Rodrigo lutar contra esta invasão eram, afinal, apoiantes do próprio rei Rodrigo. Ou seja, isto denotando que o rei no Visigodo vivia nessa altura um clima de desunião interna. A partir da batalha de Guadalete os muçulmanos sentiram então esta fraqueza, esta fragilidade dentro do reino Visigodo e quiseram ir um pouco mais além. Nesta altura o próprio governador que mencionei anteriormente do norte da África, este tal governador Moussa, Moussa Ibn Nusair, juntou as suas forças às forças de Tarik e continuaram a invasão da Península Ibérica até à sua capital Toledo e cada vez mais e mais cidades caíram rapidamente sob uma força que era aparentemente até reduzida. O reino Visigodo deveria ter muitas mais forças capazes de derrotar esta pequena invasão muçulmana da Península Ibérica. E aqui dois fatores importantíssimos que é esta invasão nem sequer foi comandada ou nem sequer era do conhecimento do califa muçulmano chamemos-lhe o imperador muçulmano que não ficou lá muito satisfeito por esta ação sem o seu consentimento e por outro lado também contrariando um bocadinho mais uma vez aquilo que vem nos manuais de história e tal como na aula anterior eu peço aqui mais uma vez a ajuda dos professores e dos encarregados da educação quando se lê que os muçulmanos invadiram a Península Ibérica à procura de riquezas e porque as suas terras são mais áridas e as terras da Península Ibérica são melhores bom isto não é inteiramente verdade este ataque esta primeira invasão à Península Ibérica foi uma invasão de oportunidade e que só posteriormente então foi sendo explorada de melhor forma e a Península Ibérica aparentemente caiu o reino visigodo caiu de forma estrondosamente fácil perante uma força tão pequena quanto esta de Tarique na invasão de 711 algumas fontes dão-nos algumas explicações sobre o porquê do reino visigodo ter caído de forma tão fácil perante uma força tão pequena uma das explicações já foi dada anteriormente o reino visigodo vivia em desunião outras fontes falam também que a população judaica da Península Ibérica terá facilitado a entrada dos muçulmanos uma vez uma vez que os judeus estavam a perder cada vez mais influência e direitos dentro do reino visigodo e então para facilitar uma transição para mais direitos terão ajudado os muçulmanos a entrar nas várias cidades e outras fontes falam também de que o reino visigodo não estava muito bem preparado para a guerra e a sua forma de governação também não facilitava e isto é algo que vamos ver também durante toda a Idade Média os senhores apropriavam-se dos terrenos e quando antes no mundo romano vastas populações podiam de ter terras que eram suas para cultivarem durante a Idade Média e neste caso específico do reino visigodo isso não acontecia as pessoas tinham trabalhado nas terras de um senhor e não tinham sequer posses para integrarem forças armadas como acontecia por exemplo no caso do Império Romano que havia um exército regular como vimos na aula anterior agora na Idade Média já não há esse conceito de exército regular então como nem todos tinham posses para serem soldados nem todos tinham posses sequer para ser cavaleiros não havia um comando não havia um exército coeso e então esta falta de união ajudou a que toda a Península Ibérica todo o Reino Visigodo caísse rapidamente mas foi mesmo toda a Península Ibérica? Bom a resposta a essa questão é obviamente não nem toda a Península Ibérica caiu sob o domínio muçulmano nem todas as cidades nem todas as regiões caíram imediatamente também sob o poder muçulmano por exemplo só várias décadas depois é que a zona do Nordeste peninsular junto aos Piraneus que nessa altura tinha o nome de a Marca da Espanha ou seja as marcas as marcas de fronteira entre o Reino Visigodo e o Reino Franco essas zonas só muito posteriormente é que foram definitivamente pacificadas e conquistadas ou seja já mais em finais do século VIII e zonas como o Noroeste a antiga província romana da Galécia também teve uma presença muçulmana muito diminuta era um poder quase mais nominal mais de nome do que efetivamente um poder um controlo e claro uma zona no norte da península uma zona muito montanhosa de difícil acesso e que era difícil para estes novos invasores muçulmanos manter que foi as Astúrias a Cantábria e o Paris Vasco essas zonas praticamente nunca caíram sob domínio efetivo deste novo império muçulmano e foi a partir daqui precisamente que foi relançada apenas 11 anos depois da invasão muçulmana ou seja em 722 é que foi relançado um período histórico importantíssimo da Península Ibérica ou seja faz parte da história tanto da Espanha como de Portugal que foi o período da Reconquista e da qual falaremos melhor na nossa próxima aula este período histórico da Península Ibérica o período da Reconquista durou quase 800 anos foi desde 711 que marca o início da invasão muçulmana aqui da Península Ibérica até 1492 que foi quando o último reino muçulmano caiu foi conquistado que foi em 1492 então com a queda do reino de Granada precisamente no mesmíssimo ano em que Cristóvão Colombo partiu de Espanha para descobrir entre aspas as Américas mas bom então neste período de 800 anos os muçulmanos habitaram aqui na Península Ibérica e deram um contributo absolutamente inestimável e incontornável até para a nossa própria cultura a cultura portuguesa e a cultura espanhola e estamos a falar de uma civilização que na altidade média ou seja precisamente desde a sua invasão até alguns séculos mais tarde atingiu o seu pico a sua era dourada foi uma civilização que não só ajudou a preservar conhecimento que se perdeu aqui no mundo ocidental na Europa conhecimento esse que eles então preservaram mas também ajudaram a expandir vários campos do conhecimento ou seja estudar e descobrir novas coisas sobre várias ciências e então muito do que é hoje a cultura portuguesa e a cultura espanhola beneficiou enormemente da presença muçulmana aqui na Península Ibérica ora alguns aspectos dos quais mais beneficiamos aqui na Península Ibérica foi primeiramente por exemplo no campo da agricultura com a introdução de novos cultivos estamos a falar da introdução de alimentos que ainda hoje fazem parte da nossa do centro da nossa cozinha da nossa alimentação como seja o arroz ou as cenouras e as alfaces foram então introduzidas pelos muçulmanos algumas árvores cultivo também como as laranjeiras os limoeiros ou as alfarroveiras e também técnicas de regadio mais avançadas como os muçulmanos os árabes provém sobretudo de zonas mais áridas mais desérticas eles aprenderam de forma absolutamente magistral como extrair a água e como utilizar a água para recar os campos e uma dessas heranças que ainda hoje se pode encontrar por exemplo em Portugal são as noras que é um dispositivo de extração de água e condução dessa água então para os campos no campo das ciências os muçulmanos trouxeram inúmeras novas descobertas para além da preservação de conhecimento que aqui na Europa no Ocidente se perdeu bom eles trouxeram muitos avanços em ciências como seja a astronomia a observação das estrelas mas até também do movimento dos planetas do planeta Terra do nosso satélite a Lua conhecimentos novos conhecimentos de medicina por observação também e até a origem do método científico da qual falarás em anos mais à frente o que é que é o método científico que dá origem então às ciências considera-se que foi um muçulmano o pai do método científico ou seja observar rigorosamente uma experiência medir os resultados de uma experiência etc e também por exemplo na matemática houve vários avanços da civilização muçulmana na matemática e repara só que um outro nome que temos para os números é algarismos e este nome algarismo é em honra a um matemático muçulmano de seu nome al-qarizmi que trouxe muitos avanços então na área da matemática um desses avanços é algo que consideraríamos hoje em dia muito simples mas que foi revolucionário na altura que é a introdução do número zero que não existia é uma invenção trazida pelos árabes mesmo a numeração que nós utilizamos hoje em dia os números tal como os conhecemos foram trazidos pelos árabes até alguns anos atrás dizia-se que tinha sido inventado pelos árabes mas isso é incorreto foi inventado pelos indianos daí chamar-se numeração indó-árabe ok mas então esses números chegaram aqui ao número ocidental trazidos pelos árabes os números que ainda hoje utilizamos no nosso dia-a-dia no âmbito das construções os muçulmanos também trouxeram várias inovações aqui à Península Ibérica e que também muitas delas ainda chegaram até aos nossos dias e que ainda são praticadas nos nossos dias ora uma coisa da qual iremos falar um pouco melhor na próxima aula mas que podemos adiantar um bocadinho já agora é que então esse tal domínio muçulmano durou muito pouco tempo sobretudo a norte do Rio Douro ou seja na antiga província romana da Galécia o que é hoje a Galiza as Astúrias a Cantábria e o norte de Portugal teve uma presença muçulmana muito diminuta e é por isso que os vestígios muçulmanos sobretudo as construções muçulmanas e também nomes de localidades com origem no árabe encontram-se muito mais no centro e no sul da Península Ibérica do que no norte do que no norte mas então falávamos das construções e entre elas temos alguns aspectos que ficaram para sempre na cultura portuguesa sobretudo nas regiões do sul falo das açuteias que são terraços na parte superior das casas em vez de ser um telhado é construído então esse tal pato as açuteias que servia também para ajudar a armazenar melhor a água temos também as chaminés rendilhadas que é um ícone por exemplo da região do Algarve e temos também vários palácios a construção de casas pintadas de branco e isto é mais uma herança desse clima desértico porque o branco não absorve tanto calor temos o arco em ferradura e temos algo também que se tornou um ícone da cultura portuguesa que são os azulejos que os árvores os muçulmanos utilizavam muitas vezes com lindíssimos rendilhados e padrões entre eles e também com citações do seu livro sagrado o Corão da herança cultural muçulmana destes tempos do domínio muçulmano na Península Ibérica guardamos também outros aspectos como por exemplo a introdução de instrumentos musicais de corda e temos também uma outra herança que convive connosco todos os dias que são as mais de 600 palavras da língua portuguesa que têm a sua origem no árabe algumas delas menos óbvias como café ou caravana ou laranja e aquelas mais óbvias sobretudo aqui em Portugal mas também na Espanha que são os nomes de localidades que começam por Al e como já podes imaginar aqui em Portugal são inúmeras imensas localidades sobretudo no centro e principalmente no sul do país como Almada Almodóvar Alcácer do Sal Alcoentre tantas 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 Alcochete há muitas localidades em Portugal a própria região do Algarve que deriva do nome completo Algarve Al-Andalus que quer dizer o Oeste do Andalus o Andalus era o termo árabe que designava toda a Península Ibérica então o Oeste do Andalus neste caso o Sudoeste do Andalus seria então o Algarve Algarve dos nossos dias um outro vestígio deixado pelos muçulmanos aqui na Península Ibérica foram também as suas mesquitas que é o templo é o local o edifício onde os muçulmanos se juntam em oração o equivalente à igreja para os cristãos porque é que não encontramos muitas mesquitas desses templos é porque também muitas delas foram entretanto reconvertidas em templos cristãos como por exemplo a igreja matriz de Mértola que era uma mesquita e que depois foi reconvertida ao cristianismo ficando uma igreja mas mantendo a sua traça original de mesquita muçulmana e pronto pessoal esta foi a nossa aula de hoje espero que tenham gostado se gostaram não se esqueçam deixem aqui o vosso like comentem partilhem e ativem o sino de notificação para não perderem nenhuma novidade aqui do canal na próxima aula iremos falar sobre a reconquista por isso não foi a última vez que falámos sobre o domínio muçulmano aqui da Península Ibérica e onde iremos falar também da formação de um novíssimo reino que quase 900 anos depois ainda cá está como este país maravilhoso em que nós vivemos de seu nome Portugal o meu nome é Daniel Conde e já sabem conhecer história é conhecer um pouco mais sobre nós próprios e até à próxima aula e aí Legenda por Sônia Ruberti